TACACÁ TACACÁ Orar na matriz de Belém Conversar com alguém Como é bom recordar Jesus em Belém foi nascer E eu quisera morrer Em Belém do Pará Aqui do cupim tem mais o jambu Também camarão Quem quer sacacar Aqui do cupim tem mais o jambu Também camarão Quem quer sacacar Aqui do cupim tem mais o jambu Também camarão Quem quer tacacar Aqui do cupim tem mais o jambu Também camarão Quem quer tacacar Mas quem vai Quem vai A Belém do Pará Desde a hora em que sai Não se esquece de lá Quer voltar Lembrar Lembrar O açaio O açaio TACACÁ Que saudade que dá De Belém do Pará Orar na matriz de Belém Conversar com alguém Como é bom recordar Jesus em Belém Jesus em Belém Jesus em Belém foi nascer E eu quisera morrer Em Belém do Pará Aqui do cupim tem mais o jambu Também camarão Quem quer tacacar Aqui do cupim tem mais o jambu Também camarão Quem quer tacacar Amém